Em meio aos panos e fazendo malabarismos, é que Luana descobriu o circo há dois anos. Eu achava legal, sim, aprender umas outras coisas. Aí eu fazia fanfás, essas coisas, mas eu parei, aí eu fiquei só no circo. Luana e outros 50 alunos dessa escola em Bonfim Paulista participam do projeto Circo dos Sonhos. A ideia das aulas surgiu dessa professora. Em 2006 eu entrei aqui na escola e comecei a trabalhar o circo aqui na escola. Deu muito certo, as crianças gostavam muito e foi ficando cada vez maior aqui. É no trapézio que Maicon, há pouco mais de dois meses, se tornou uma revelação na escola. Aqui ele aprendeu a ter disciplina. É muito legal, você faz as coisas, você aprende muito mais coisas do que você ficar na rua aí fazendo nada, fazendo bagunça. Para Janaína, as aulas de circo possibilitam uma interação entre ela e os alunos. A troca de experiências é fundamental para o desenvolvimento do grupo. Não é uma questão só de ensinar, eu aprendo tanto quanto eu ensino. Eu trago algumas coisas, trago o começo e eles vão aprendendo. Um ensinou, todo mundo aqui é professor, todo mundo aqui é aluno. Além do malabarismo e das piruetas, as aulas de circo proporcionam um estímulo aos jovens, como a melhora nas notas e a inclusão social, já que hoje, diversas apresentações são feitas também fora da escola. A diretora conta que os alunos da antiga sala especial foram os mais beneficiados com as aulas de circo. Atualmente, a gente não possui mais a classe especial, porque tendo em vista a inclusão, que está sendo adotada por todos os governos, mas nós temos alguns alunos que são vindos da classe especial e que participaram e participam das aulas de circo. O que a gente observou foi que houve muito mais disciplina por parte deles. Aline, aluna da extinta sala especial, é exemplo entre os alunos. Ela aprendeu com as aulas de circo muito mais do que acrobacias. Antes eu era bagunceira, saía da sala. E agora, como é que você é? Sou quietinha, não faço mais bagunça, estudo. O que você sente quando você se apresenta? Uma alegria enorme.